Quando eu desço é igual terremoto, revolo, não paro, toco o terror Até vida, porra, desce Lendo sem férias, essa mina gosta de tocar o terror Cê acredita? Quem diria, hein? Essa mina é sem vergonha, gosta de tocar o terror Já me deu até insônia, meu sossego acabou Pesadelo da invejosa, sonho de quem não provou Quando ela desce é igual terremoto, ela senta e não para, ela toca o terror Quando eu desço é igual terremoto, ela senta e não para, toca o terror Quando eu desço é igual terremoto, revolo, não paro, toco o terror Quando eu desço é igual terremoto, revolo, não paro, toco o terror A ter vida poderosa, gosto de tocar o terror Pra te ver perdendo a linha, teu sossego acabou Pesadelo da invejosa, teu desejo eu sei que eu sou Quando eu desço é igual terremoto, rebolo, não paro, toco o terror Quando eu desço é igual terremoto, rebolo, não paro, toco o terror Quando ela desço é igual terremoto, ela senta e não para, ela toca o terror Quando ela desço é igual terremoto, ela senta e não para E ela entrou na minha mente, de um jeito indecente Não como mais, não tomo mais, eu vou ficar doente Tá querendo de novo, já caiu no meu jogo Não pode se queimar, então pra que brincar com fogo? Mas eu sou artilheira e vou virar o jogo Eu vou partir pra cima de virada, é mais gostoso Eu ganho essa parada, pode ficar ligada Vai ver que eu sou zika? Mas você acredita? Quando eu desço é igual terremoto, rebolo, não paro, toco o terror Quando ela desce é igual terremoto, ela senta e não para, ela toca o terror Eu desço, não paro, rebolo, eu toco o terror Eu desço, não paro, rebolo, eu toco o terror E ela desce, não para, rebolo, eu toco o terror Quando ela desce é igual terremoto, ela senta e não para, ela toca o terror Quando ela desce é igual terremoto, ela senta e não para E ela entrou na minha mente, de um jeito indecente Não como mais, não tomo mais, eu vou ficar doente Tá querendo de novo, já caiu no meu jogo Não pode se queimar, então pra que brincar com fogo?